Um estudo feito por um estudante da Universidade Estadual do Amazonas confirmou que pessoas podem acabar apresentando problemas nasais por causa de algum tipo de doença no ouvido, é isso mesmo. E em casos mais graves, a doença pode até fazer a pessoa perder a audição. Adinaldo é aluno de medicina. Ao acompanhar pacientes no ambulatório de otorrinolaringologia, o estudante percebeu que a maioria das pessoas que reclamavam de dores no ouvido também tinha problemas no nariz. Eram pacientes que referiam uma congestão, uma coriza, eram pacientes que às vezes ficavam várias vezes gripados, esfriados. O estudo foi feito em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e um hospital público. Durante a pesquisa, 31 pacientes fizeram o exame de endoscopia nasal. Ele constata se há ligação entre a dor no ouvido e as alterações no nariz. E o resultado foi unânime. 100% das pessoas que tinham problemas de audição também apresentaram complicações no olfato. A doença identificada foi a otite média crônica, uma inflamação no ouvido que pode ser causada por um quadro viral, gripe ou sinusite. Quem tem sinusite sofre com um acúmulo de catarro na estrutura que liga o ouvido ao nariz e serve para a passagem do ar. Então, aquelas inflamações de ouvido que perduram acima de três meses, isso é considerado uma otite média crônica. Se os sintomas persistirem depois de três meses e o tratamento não for iniciado, o paciente pode perder a audição. A otite, a gente tem que frisar bastante que esses quadros inflamatórios agudos, eles têm que ser tratados no primeiro momento, justamente para que esses quadros não evoluam para o quadro crônico. Música Música